Olha, Peppa, eu tenho um livro super interessante hoje. Vamos ler ele? Oi, tudo bem? Você também quer ler com a gente? Vem! Vamos, Lucas! Eu também quero ler! É um livro sobre o mar. E aqui eu tenho todos os animais que vivem no mar. É super interessante, Peppa! Nossa, é muito legal! É muito legal! Oi, tudo bem, urso? Oi, Lucas! Oi, Peppa! Tudo bem? O meu sobrinho veio me visitar. Vocês querem ver ele? É claro, urso! A gente quer ver ele, né, Peppa? Onde que tá ele? Olha ele! Ele acabou de chegar! Oi, Lucas! Oi, Peppa! Oi! Esse que é o sobrinho desse tamanho! Uou! Ele é tão grande! E agora eu tenho que ir, pessoal! Eu tenho muitas coisas para fazer! Tchau, urso! Dá tchau pra ele, Peppa! Tchau, urso! Pessoal, eu tô com muita fome! Eu quero comer! É claro, urso! A gente vai ajudar ele! Hum, eu tenho uma ideia! A gente tem uma geladeira cheia de comida! Vem ver! Lucas, vamos dar um sorvete pra ele! É claro, Peppa! A gente vai dar um sorvete bem gostoso pro nosso amigo urso! Vamos lá! Dá lá pra ele, Peppa! Tá bom, Lucas! Eu vou lá! Pega, amigo urso! Hum, que delícia! Obrigado, pessoal! Mas eu quero mais! Lucas, ele quer mais sorvete! O que a gente vai fazer? Peppa, a gente vai dar mais um sorvete pra ele! Entrega lá! Pega, amigo urso! Mais um sorvete! Hum, que delícia! Eu quero mais! Eu ainda tô com fome! Nossa! Ele tá com fome! Lucas! Ajuda! Ele ainda tá com fome? O que que a gente vai fazer? Hum, eu tenho uma ideia, Peppa! Eu tenho aqui dois sorvetes enormes! Uau! Que sorvete enorme! Lucas, que sorvete enorme! Eu vou levar pra ele! Tá muito pesado! Eu não posso! É realmente grande, Peppa! Mas vamos lá! Hum, que delícia! Eu quero mais! E ele quer mais! Eu tenho mais um! Vamos lá! Hum, que delícia! Eu quero mais! Lucas, ele comeu todos os sorvetes! E agora? O que que a gente vai fazer? Peppa, eu tenho mais uma ideia! A gente vai fazer cachorro quente pro nosso amigo urso! Uou! Que ideia legal, Lucas! Vamos fazer! Peppa, agora a gente vai pegar a carne e a salsicha pra fazer hambúrguer e cachorro quente também! Aqui a gente tem a carne! E agora a gente também tem que fazer a salsicha do cachorro quente, Lucas! Sim, Peppa! Sim, Peppa! É claro! Vamos! E agora a gente precisa virar a carne pra não queimar! Agora sim! Tá maravilhoso! A gente precisa pegar o pão também! Pronto! E a gente tem um hambúrguer pronto! Peppa, leva pro nosso amigo urso! Pega, amigo urso! Pega, amigo urso! Que delícia! Eu ainda tô com fome! Lucas, ele ainda tá com fome! Vamos fazer um cachorro quente também! Sim, Peppa! A gente vai fazer agora! Pega, Peppa! Leva pra ele! Tá bom! Aqui, amigo urso! Eu quero mais! Aqui tá mais um hot dog pra você! Eu ainda tô com fome! E aí? Ele ainda tá com fome? Sim, Lucas! Ele ainda tá com fome! Tá bom, Peppa! Vamos procurar um peixe! Eu acho que ele vai se satisfazer com o peixe! Vamos lá! Peppa, eu acho que eu consegui pescar algo! Peppa, olha só! Eu também acho que pesquei alguma coisa! Hum, a gente conseguiu pescar muitos peixes! Vamos levar pra ele! Sim, a gente conseguiu muitos peixes! Vamos lá! Olha só, urso! Aqui a gente tem bastantes peixes! Vamos dar pra ele! Né, Peppa? Sim, Lucas! Vamos lá! Hum, que delícia! Hum, que delícia! Hum, muito gostoso! Mas eu ainda tô com fome! Peppa, o nosso peixe acabou! E ele ainda tá com fome! E agora? Pessoal, eu trouxe comida pra ele! Muito obrigado, urso! Ele comeu toda a nossa comida! Eu espero que isso seja suficiente! Uau! É enorme! Hum, que delícia, pessoal! Eu amei essa coxa de frango! Até que enfim eu acho que fiquei cheio! Até que enfim ele ficou cheio! Urso, pra gente alimentar o teu sobrinho! A gente usou toda a nossa comida! Não tem mais nada! Até que enfim! Né, Peppa? Sim, Lucas! É verdade! Ele comeu toda a nossa comida! Mas pelo menos ele não tá mais com fome! Esse que é o meu menino! Ele come bastante! Obrigado, pessoal, por ter olhado ele! Tchau! Tchau! Muito obrigado, pessoal! Tchau! É verdade, Peppa! Vamos lá! Se você também gostou de alimentar o nosso amigo urso, já deixa o like nesse vídeo e assiste os próximos também! Tchau! Vem, Peppa! Tchau!